E aí galera, beleza? Tem muito honesto e vou treinar já iniciando o episódio número 88 de Overwatch Na décima quarta temporada pessoal, é isso mesmo, estamos de volta com o episódio 88, mano, batendo recordes de número de episódios Então vamos lá galera, sem mais, sem menos, hoje eu quero meter porrada nesses empolgados inimigos Aqui quero tirar seus objetivos, sua vontade, crescer cada vez mais Então vamos lá galera, sem mais, sem menos, vamos detonar mais episódios no canal de Overwatch Eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor galera, se inscreveu, se inscreve agora aí, por favor E claro, ativa aqui embaixo, que é o sininho, por favor galera, ativa e siga o sininho, junto com a gente detonando Valeu, partiu então, vamos embora, ação! Não, 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 não O que é não? O que é não? O que é? O que é? O que é? Quem é seu primeiro? Quem é seu primeiro? Aoooo Tu conseguiu ficar odo? Tu conseguiu ficar odo? Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô acertado! Tô aqui! Put put! Vamos lá! Vamos lá! Onde ela tá? Onde ela tá? O que tá acontecendo no jogo? Vamos lá! Oi! Oxe! O jogo sai! Vocês viram? Vocês não viram? Sim! Não! Tô na partida! O jogo deu treta! Parou! Eu vou postar no youtube amanhã! Vou postar no youtube amanhã pra vocês verem! Nossa, mano! Que treta que deu no jogo, mano! Eu vi os adversários voando! Se você perder essa, você volta a prata não, né? Não, mas você já... Você tá com quantos pontos? Você não pode perder essa, né? É sim, Zé. Se você perder, você tem mais 5, né? Pra voltar. É, pra voltar. É, pra voltar. É, é. Aqui é o Federal. Morre! Cara, eu tô vendo ninguém. Eu tô vendo ninguém, só tô, tô. Boa! Verdade! 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 Só na próxima temporada. Só na próxima temporada. Só na próxima temporada. Até faltam 4 dias. Pode, pode mais 13 minutos aqui. Comentação. Não sei, é esse. Eu tô vendo aqui. É muito mais delícia. Tá tudo por cima. Não sei se anda tirando. Não sei se eu tenho que ir atrás. Não sei se eu tenho que tirar. Pois é, não sei se eu tenho que ter. Eu tenho que ir lá e ir ali e ir ali e ir lá e ir lá pela porta da porta da porta. O que? 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 Matei! Matei também! O que? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vai que eu estou nos protegendo. Vai, vai, vai. Ah... É... 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 É o quê? Mas se você não quitar, você vai perder 50 pontos, cara. Se você não quitar, mesmo que você perca, você vai perder 20 pontos. vai perder 20 pontos, vai perder 20 pontos, vai perder 50 pontos, vai perder 50 pontos. Entendeu? Eu acho que perde, hein? em 30 segundos. Em 30 segundos. Pode perder. Pode perder. Pode perder. Pode perder. 4... 3... 3... 2... 1... Perdemos. 2. 3. 1... 2... 1... 2... 2... 1... Um... 1... Quer parar, quer parar, ô Pedro, você tá, você abaixou, não, você quer parar porque você acha que você caiu, né? Não, mas só a pontuação. Ah, então... Bem-vindos a real. Aperta o passo, gente boa! O que é isso? O que é isso? Eu estou no barquinho Morri E eu sei mais de fio Eu sei mais de fio Oi Está mais forte agora Tem três onos O que foi? Onde é que você veio? 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 Deu certo Vou ter que mudar Vou ter que mudar Vou ter que mudar Vou ter que mudar Eu não vou dar sapo não Caralho, mano. Que pinta, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra. A gente pegou, mano. Tô voltando. Acho que só tem lá. Morreu. Morreu. Só tem eu aqui. Ah, não. Tem mais. Porra. 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 O que é isso? De quem? De quem? Putz, caralho, mano Bacanada, gente O que? Roupas? Você já viu como esse povo dá talos em crédito? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada, dois, cinco. Oi, quem tem a minha vida? Tchau, 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 tchau. Olha, oi, quem tem a minha vida? Onde está? A minha vida? O que eu vou? oi 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 o Enfim, jogamos duas partidas nesse episódio. A primeira partida, a gente, apesar do bunker que a gente sofreu, de sair misteriosamente assim da partida. Depois voltamos e conseguimos levar a vitória pra casa. Foi uma coisa lindada, muito fácil levar a vitória pra casa. Inclusive, um dos nossos aliados, o Pedrão, foi o destaque da partida. Galera, sensacional. O nosso time jogou unido com o objetivo e aí foi vitória fácil. Mais uma vitória fácil pra casa, pessoal. Enfim, depois a gente jogou mais uma partida. E aí a gente, infelizmente, perdemos. Levamos uma derrota humilhante. Nosso time não jogou bem. Apesar dos nossos aliados, dos nossos aliados jogarem bem. O restante do time não jogou bem. E o seu adversário jogou muito melhor. Resultou numa derrota, pessoal. Então é isso. Nossa, que eu fiz, né? Você ganha, perde ou empata. Não tem jeito, pessoal. Tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente. Se inscreve no canal. Daqui a pouco estamos de volta aí, ó. Iniciando mais um episódio de Overwatch. Na décima quarta temporada. Que tá acabando. Faltam três, quatro dias. Então não perde. Segue a gente e ainda estou junto com a gente. Valeu. Um abraço forte e abendor. Tchau.